Tá preso no plantão policial de Rio Preto, um homem suspeito de ter roubado aí vários estabelecimentos comerciais da cidade. Olha só a lista, postos de combustíveis, farmácias, mercados e pizzarias. Tudo estranha na lista da bandidagem. Joyce Cremonese tá lá no plantão policial e ao vivo tem as informações pra gente. Joyce, ótimo dia pra você. Ele agia sozinho ou tinha algum comparsa? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, ele não agia sozinho, não. Ele tinha um comparsa, até porque os crimes eram praticados com a ajuda de uma motocicleta. E o homem que foi preso, né, que estava até agora aqui no plantão policial, é Tiago Roberto da Silva Santos. Ele tem 34 anos e já foi encaminhado até a DIG e ele deve passar amanhã por uma audiência de custódia, né. E é acusado, suspeito, de ter praticado diversos crimes aqui na cidade, como você já disse, Casa Grande. A diversos estabelecimentos. Eu vou conversar com o Tenente Cristiano. Bom, Tenente, como eles agiam, né, como eram praticados esses crimes aqui na cidade? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, nessa última madrugada, né, a gente foi informado via Copom, atendimento 190, do cometimento de dois crimes, de dois roubos. Um pelo São da Cresciano num posto de gasolina e já logo em seguida numa farmácia ali próximo à Nádia de Madama, na avenida Nádia de Madama. E das informações características repassadas, condizeram sendo os dois indivíduos, os mesmos que praticaram os roubos nessa madrugada. E com as informações que a gente já estava fazendo levantamento, monitorando, de outros roubos que aconteceram em datas anteriores, a gente conseguiu identificar o provável local de onde eles poderiam estar sumiziano, né, sumiziano. Então, as viaturas foram deslocadas até a região da Vila Toninho e mediações. Foi identificada a motocicleta do roubo dessa madrugada, né, foi feito um acompanhamento em um cerco policial e com isso a gente conseguiu fazer a prisão do condutor da motocicleta. No momento da prisão, o Garupa, ele já tinha se evadido já, não estava mais junto com o seu comparsa, né. E o piloto foi trazido aqui para a central de flagrantes, foi feito contato com as vítimas dessa madrugada, que de pronto reconheceram sem sombra de dúvidas, né, sendo um dos autores do roubo. E aí a gente conseguiu fazer o levantamento junto ao copom das outras ocorrências que aconteceram desde o final de semana passado, né. E aí dessas ocorrências a gente conseguiu identificar outros possíveis roubos vinculados a esse autor. Tá ok, obrigada, tenente, pelas informações e as investigações vão seguir, então, sobre esse caso, Casa Grande. É, mais uma forma, uma tranquilidade aí para os estabelecimentos comerciais de Rio Preto, que estavam sempre com medo de ser a próxima vítima por conta desse homem que estava agindo. Obrigado, viu, Joyce. Obrigado.